Olha, comprei um quilo de arroz, um quilo de feijão, 500 gramas de café, guardanapo, dois molhos, macarrão, legumes, todos os tipos de legumes, lamão para duracélia, dois queijos ralados, uma lata de milho, uma lata de pete poire, pervilha, um tomatinho, um frango e macarrão integral. Não pode, sabe? Nada, comida, nada, 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 que coisa incrível. O café é que eu conto.